Opa, drogas, a Riot do nada soltou uma parada aqui do, um teaser, né, aparentemente, não sei, um teaser não dando uma imagem, e nela dá pra ver uma parada ali, né, que é uma gata ali, ó, bem em cima ali, e parece, né, obviamente, a Yumi, dá pra ver o Kusanti ali também, e os outros, tipo assim, de resto não vou conseguir entender muito, tipo, Pô, quem, quem são, tipo, de quem esse desenho e tal, tem uma parada aqui, Rockstar e tal, enfim, tem um Discord ali também, muito da hora, tem essa guia ali de música e tal, muito da hora, Tem um pendrive, que é verde ali, ó, bem fluorescente, enfim, tem bastante coisa, mas eu não consegui captar tudo, faço ideia do que que pode ou não pode ser, né, Hum, deixa eu ver, pô, não sei, quem, quem é esse emo aqui, pô, tipo, quem é esse emo, quem é emo, o Aphelios, talvez, poderia ser, né, mas o Aphelios, eles é, o Aphelios é mudo, então, e, né, beber um veneno e perder a voz, Mas se a skin dele for lentária, quem sabe, né, quem sabe, então, poderia ser o Aphelios, o, que é emo ali, o, tem o Kusanti, obviamente, Esse fortão aqui, tipo, quem é esse fortão, quem é forte? Poderia ser o Seth, né, representando, enfim, tem um, um com tapa-olho, né, Que tá, sei lá, gritando com o outro, que tem uma sombrancelha estranha, e tem um que tem, que tá, tipo, do lado ali do Kusanti e tal, Que eu não faço ideia de quem é, esse desenho tá muito, sei lá, muito estranho, pelo menos, não é, né, E eu só queria, pra eu saber, tipo, quem, quem é, quem são esses, enfim, tchau e até a próxima.